Fala aí galera, salve torcida Tricolor, uma excelente quinta-feira a todos, excelente mesmo né, afinal de contas depois de três jogos o Fluminense voltou a vencer, uma vitória que era fundamental sobre o Junior Barranquilla, ainda está viva na Sul-Americana, a missão é difícil, é complicada, mas o Fluminense vai bregar até o final, é isso que a gente espera, reestreia do técnico Fernando Diniz com o pé direito e também é um jogo especial para Luiz Henrique, que depois da saída de campo deu uma entrevista emocionada, não tinha visto, só fui ver quando cheguei em casa e fiquei emocionado também, muito tocado, a gente vai falar disso agora e também sobre a possibilidade de Natan e Paulo Henrique Ganso atuarem juntos, será que dá? O técnico Fernando Diniz falou sobre isso, mas antes né, vocês estão vendo que o cenário está diferente, eu falei vocês que em breve ia ter novidade aqui no canal, essa é uma delas, ainda não está com a decoração que eu pretendo, vai mudar bastante ainda, é porque as coisas chegaram ontem, mas já fui colocando aqui para vocês terem um gostinho e uma ideia mais ou menos de qual será a cara do canal daqui em diante, então já dá para ter uma ideia, mas tem o livro aqui lá de Xerém, tem muita coisa ainda que eu vou acrescentar aqui para dar uma cara bacana ao canal, tenho certeza que vocês vão gostar, mas está aí já um gostinho do que está por vir, beleza galera? Bom, então vamos lá, vamos começar por esse depoimento do Luiz Henrique, que me tocou muito na série de campo assim, porque às vezes a gente cobra e claro, a gente está aqui para cobrar também a nossa função, analisar, criticar, elogiar, quando tiver que elogiar, tudo faz parte da nossa função aqui, vocês torcedores agem com a emoção, não com a razão, né? E torcedor é exatamente isso, e é perfeitamente compreensível a insatisfação do torcedor com o desempenho muito ruim que o Luiz Henrique vinha apresentando, desde aquele jogo contra o Olimpia, desde que ele se lesionou, ele não conseguiu recuperar, teve toda aquela situação da venda dele, que gerou coisas muito ruins para o time, mas evidentemente isso não é culpa dele, né? Mas eu tenho certeza que o Luiz Henrique absorveu muito disso, porque por mais que, óbvio, ele não quis causar um dano ao time, ele ali era o centro das atenções, era o pivô de tudo, querendo ou não, né? Então eu tenho certeza que isso deve ter mexido muito com a mente desse jogador. Vou trazer o depoimento do Luiz Henrique aqui na série de campo, para depois a gente falar mais. A lesão que me botou muito para baixo, a torcida também, eu sei que gosta muito de mim, estava me cobrando muito, eu botei isso na minha cabeça junto com a minha família, que eu precisava ajudar a equipe, e hoje, graças a Deus, eu estou ajudando a minha equipe com essa vitória, e é continuar trabalhando, que vai dar tudo certo. É, realmente, cara, eu vejo de novo, ele dá vontade de chorar de novo, porque é um garoto de 21 anos, cara. É um jovem ainda, que a gente sabe, já oscilou e vai oscilar, porque é muita coisa para assimilar, é você assumir a responsabilidade, ser o referencial técnico do time, aí tem toda aquela situação da venda, que mexe não só com ele, com o time inteiro, você imagina a quantidade de mensagens que ele já deve ter recebido, a quantidade de coisas que ia ter chegado para ele, e impactado a ele. Então, não é porque a Luiz Henrique chorou que a gente ficava passando pano, não é isso, porque, às vezes, até a gente, eu estou analisando aqui, me estresso também, fico puto e falo para caramba, você, torcedor, nem se fala que está aí do outro lado, enfim, acontece, faz parte, tudo faz parte, só que tem um ser humano ali do outro lado, e quando a gente vê uma entrevista dessa, a gente consegue enxergar o quanto a pressão estava grande, ou o quanto ele estava se cobrando, quando ele faz o gol e já deita no gramado, e parece que está tirando ali, sabe, um caminhão das costas. Então, assim, não é com o moleque que está ali, que não está querendo jogar, que está fazendo corpo mole, que já está com cabeça na Europa, é claro que também tem um impacto, você sabe que vai no meio do ano, você vai sair, e, enfim, é o que eu digo, não tem como não mesmo, é muita coisa para um garoto de 21 anos. Então, tomara que realmente tenha sido o renascimento do Luiz Henrique, tomara que essa partida tenha marcado mais uma vez o início de uma sequência de boas atuações, para ele sair do Fluminense muito bem com todo mundo, com a torcida, e chegar com moral na Espanha. Eu tenho certeza que o Fernando Diniz vai trabalhar muito em cima disso, e até o meio do ano, o Luiz Henrique pode ainda ser muito importante para o Fluminense. Tomara, tomara que ele realmente consiga, porque esse garoto merece, é um garoto humilde, trabalhador, é um garoto que valoriza o clube, valoriza a sua torcida. Então, tomara, Luiz Henrique, que você tenha muito sucesso nesses meses aí que restam de Fluminense. Então, tenho certeza que você vai se doar, e a torcida vai reconhecer isso. Que assim seja, que você consiga fazer grandes jogos daqui em diante, porque você merece, garoto. Bom, vamos lá. Fernando Diniz falou sobre a possibilidade de Natan e Ganso atuarem juntos. Muita gente já vem pedindo isso. O Willian foi titular fazendo uma função diferente, flutuando ali pelo meio, revezando na armação junto com o Ganso. Uma função diferente que o Willian ainda não tinha feito, não tinha exercido no Fluminense. Não fez um grande jogo. Talvez tenha sido melhor, sim, do que muitos que ele fez, certamente. Tentou participar, mas não foi efetivo. É um jogador que a gente tem... Eu, pelo menos, tinha expectativa. Eu achava que ele poderia render muito mais do que ele vem rendendo. Que ele vem jogando muito pouco, de fato. Vem jogando mal. É uma expectativa que é aquele negócio. Quando você cria uma expectativa muito alta, às vezes acontece isso. Eu acho que o caso do Willian também é mais nesse sentido. Mas o Diniz falou sobre essa possibilidade aí de escalar o Natan fazendo essa função que o Willian Begode fez diante do Júnior. É uma coisa que não tem, pra mim, nem aumento. O Ganso e o Natan não poderiam jogar juntos. Todo mundo que é bom dá pra jogar junto. A gente pode... Hoje jogou junto um pedaço do jogo. E na hora que a gente fez o gol, o Ganso com o Natan e o Fred com o Cano. Eu acho que era até estranho também, parece, né? Mas o futebol é uma coisa assim, uma coisa fechada. Ele comporta jogadores bons. O que precisa... Igual você falou na pergunta anterior, o seu colega perguntou sobre a solidariedade. A gente tem que ser mais solidário quando a gente tem jogadores que não têm a característica defensiva como primazia. Mas se todo mundo se ajuda, a gente consegue. Não que isso vai jogar sempre, mas também não tem uma regra que isso não possa acontecer. É, e o Natan foi uma outra excelente notícia do Fluminense nesse jogo. Entrou ligado, motivado, muito mais dinâmico. Teve um lance que o Fred deu uma assistência, que ele quase fez o gol ali. Talvez se a bola não bate no zagueiro, talvez pudesse ter sido o gol. Participativo, preenchendo os espaços, buscando a bola. Então foi um Natan completamente diferente do que a gente viu nos últimos jogos. Talvez já seja um efeito de Fernando Diniz. E tomara, porque é um jogador que a gente sabe que tem qualidade. É um jogador que pode ser fundamental para o Fluminense durante a temporada. E eu tenho certeza que o Diniz vai recuperar o Natan. Tenho certeza que o Natan vai passar a jogar bola com ele. E se passar, não é nenhum absurdo a gente ver o Natan toando ali ao lado do Ganso. A gente lembra, no Atlético ele jogou como segundo volante várias e várias vezes, muitas vezes. Então ele tem total capacidade para fazer mais de uma função ali no meio campo. E tomara, porque é um jogador que tem qualidade. Imagina ele numa boa fase junto com o Ganso, do jeito que está jogando. O Ganso ontem mais uma vez arrebentou, brincou de jogar. Grande atuação do Ganso. Tomara que dê certo. Tomara que seja realmente possível. Tomara que o Diniz consiga executar isso. Se conseguir, eu acho que vai ser um grande reforço. Vai ser um reforço que o Fluminense contratou de fato e pagou um milhão de reais por ele. Vamos ver na prática como vai funcionar. Mas, assim como o Diniz, eu também acho totalmente viável, desde que todos tenham consciência de que é preciso uma dedicação, como é uma característica dos times dele, uma dedicação defensiva de todos. Tomara que realmente isso seja implementado e dê certo. É isso, galera. A gente volta com muito mais conteúdo aqui no canal ainda nesta quinta-feira. Já nesse novo cenário. Espero que vocês tenham gostado. Vai mudar bastante ainda. Enfim, deixa o like aí no vídeo, seu comentário. E se inscreva no canal, por favor. Se você não é inscrito, não se esqueça. Se inscreve aí. E vamos rumo aos 30 mil inscritos, porque vai ter mais uma camisa sorteada aqui no canal do Leste. Beleza? Tamo junto. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.